O que é isso aí, eu acho. Já peguei. O que é? Chain Light. O que é que faz isso aqui? Que massa, agora também vai sair no vídeo. Falando. Falou, mãe. O que é que deu? Alguém disse que ia. A pessoa saiu de manhã e comprasse o outro. E aí, né? O Abner. Oi. Fazer o que na colmeia? Comprar um refri. Peguei binóculos. O pai falou que ia comprar um refri. O que é que fez fogo? Vem aqui em cima. Deixa eu só ir. Como é que faz pra equipar o binóculos? Você coloca no kick slot. Ah, tá. É o número 6. Ai, que lindo. Olha que massa, tem o binóculo. Mira aqui, mira aqui pra ver se dá pra subir essa escada aqui. Já. Tem nada aqui? Ui. Aqui, ó. Aqui, ó. O que você está aqui encontrado, cara? Eu estou tentando tentar comprar aqui. Desce aí. Esse pulo que o cara dá aqui é emocionante. É só pedir pro tio Zé. O tio Zé é atrás. Né? Ó, o cara não morre. Pede pro tio Zé aí. Olha lá na frente. Olha lá, tá vendo lá no aeroporto? Nossa, nós ainda não chegamos no aeroporto? O tio Zé, né? Acho que eu vou comer alguma coisa. É o 4. E o... Ó, eu tenho vacina? C1? Sim, é pra... Ser contaminado. Se você for contra. Ó, faixa. Tira essa luz. Peraí que eu tenho binóculos. E aquela luz lá, o que que é? Tá vendo? Sim, tô vendo. Peraí. Cara, que... Aquilo é o... Na verdade não é um player. Tá ligado? Tem uma plaquinha, cara. Eu acho que tem tipo um... Não, é um player sim, cara. Ele tá em cima do helicóptero. Cara, ele tá... Ele tá em cima do helicóptero e... Tua mãe tá dando a aparecer na gravação. Esse... Alô, amigos. Estamos aqui com casos de família. Peraí pra depois ela assistir esse vídeo. Ai, caramba. Cara, anda agachado, né? Ô, olha lá. Tá vendo? Ele tem arma. Ele tem arma. Eu tô tentando ver se esse player pra onde ele foi agora. Vamos pra lá. Tá, vamos ter que agachar pra ir por um caminho mais... Não vamos no meio da pista, né? Vamos lá aqui, pela esquerda. Vamos lá pela esquerda. Isso, por aqui? Peraí, peraí. Acho que... Acho que eu vi o cara de novo. Você tá indo pela direita. Vamos pra lá direita, então. Não, eu tô indo pela esquerda, cara. Direita você tá indo. Isso aí é direita. Olha lá. Ele tá com a luz ligada. Olha lá. Ele tá em cima do helicóptero, cara. É? Tá com arma? Ele tá com uma lanterna, né? Agora saber lá se o cara tem arma. Vem na mochila se ele tem arma. Nossa, é muito longe, cara. O binóculo não é tão poderoso assim. Então vem pra cá. Vem aqui. Nem sei onde você tá. Aqui na direita. Ah, tá. Nossa, se ele tiver arma, nós estamos ferrados. Quer mandar alguma mensagem no chat? Olha, tô vendo ele. Vem. Ah. Mandar uma mensagem, será? Não. Não. O cara vai saber que nós estamos aqui. Mas daí o cara se caga tudo, né? Nós falamos pra ele também. Dois, mano. Você ligue. Ei, cara. Vou me esconder atrás da árvore. Ah, o foda é que o cara deve ter pego tudo dos loots já daqui, né? Não. Não. Não, tem problema. Onde que o Nene foi agora? Onde tá tu? Peraí. Não liga a lanterna, não. Eu tô indo, chegando perto de nós. Sei lá. Ó lá, ele tá correndo lá na frente dos... Da onde? Como é que eu posso explicar? Na frente dos galpão, cara. Aqueles galpão redondos lá. Droga. Deixa eu ver onde você tá. Ah, vai e fica atrás de uma dessas barreiras, hein. Nossa, você tá longe pra caralho. Achei que você tava perto de mim. Deixa eu ir um pouco mais pra frente. Em últimos casos, pegamos... Fica falando aí onde ele tá. Se der dois martelos lá nas costas dele, ele morre. Fica aí, fica aí. Fica olhando se ele vem pra cá. É, ele tava mais pro lado esquerdo antes, a última vez que eu vi, né? Mais ou menos aí onde você tá, tipo, dando a volta ao redor da casa, né? Aqui, nessa casa? É. Deixa eu ver se não tem nenhum zumbi aqui perto. Deixa eu ir mais pra moita, eu tô muito... Eu tô parado aqui, ó. Tá vendo? Tá onde ele tá agora? Deixa eu ver se eu vejo alguma movimentação. Ai, ai, ai. Acho que ele entrou lá nos galpões. É que o cara podia ter... Esse galpão é bem parecido, né? Com o DayZ, né, cara? Bem... Bem cópia. Apesar que isso é comum em um aeroporto, né? Nossa, e o barulho do cara quando ele tá se arrastando. Parece que ele tá cavando na areia. Vem pra cá, vem pra cá onde eu tô. Você tá lá na casinha, né? Sim. Nossa, eu tô longe pra cacete. Tô vendo você sair de lá. Foda agora, o cara correndo bem faceiro. De repente só parece... You are dead. Aí eu pego outras coisas, hein? Palhaço. Eu espero ele ir lá até você. E eu mato ele, por favor. Ó, tô vendo ele, eu acho. Lá parado, lá na frente. Ou é uma folha? Cara, ele tá lá em cima na torre. Aquela torre redonda, velho. Deixa eu deitar. Tá deitada? Não, eu vou deitar. Mas ele tá lá deitada? Ele tá lá em cima da... Olha, tu procura uma torre de observação aí. Uma torre bem redonda. Tá descendo as escadas. Ah, tô vendo. Ele nos viu? Não, né? Nossa, se o cara viu, o cara é ninja. Pode ser que ele tá com mais sniper, né? Ah, mas o cara tá andando. Ele tá descendo as escadas. Tá. Cara, ele é... Ele, pelo menos, na mão, não tem nenhuma arma equipada, cara. Só se ele é corajoso e fica sem ficar com arma equipada. Porque se eu tivesse uma arma equipada, uma arma, eu ia ficar equipado o tempo inteiro. Acho que eu vou tentar correr até... Até aqui onde eu tô? É. Vem, então. Corre. Que ele não tá... Se eu tivesse uma arma equipada na mão. Ah, se eu tivesse uma arma, eu já tinha matado esse cara, né, cara? Pois é. Vamos lá, vamos lá. Ele tá... Na base da torre. Ou é um zumbi aquilo? Acho que é ele. Não tem zumbi que sobe na torre. Ele tá atrás do helicóptero, ó. Tô indo atrás do helicóptero. Tô tendo o número de ver. Eu. Ele tá na torre? Deixa eu ver. Pera aí. Desceu aí, o Delano. Tá tenso aqui. Não, seria zumbi. Tá, você tá subindo a torre? Tô. Ah tá, me avisa, né? Vai que eu te dou um tiro. É. Já que joga lontarda em mim. Vê se tem algum item aí na torre. Se eu tivesse um item, o cara teria que pegar. É, vai que eu dei o respawn do item, sei lá. Ou o cara já tinha e deixou de bondoso. Não tem nada. Onde foi o cara, mano? Só se eu for na outra torre que tem. Ali na frente. Hum, aparentemente não estou vendo. Tem um zumbi que anda bem rápido, né, cara? É. Eu acho que ele deve ter ido pros galpões, cara. Vamos lá pros galpões também. Vamos. Galpão tá cheio de zumbi. Tá na frente ali, né? Vamos ver se eu não tenho. Só se ele tá esperando lá no galpão. Ah, ele não viu nós, cara. Certeza? Bom, se ele viu, ele vazou também, porque ele ia ter visto que nós tava em 2D. Ah, filho, um zumbi me achou, né? Agora eu tenho que usar a lanterna pra matar ele. Vou tentar levar o zumbi pra longe pra ele não ver matando o zumbi. Como se eu não desse pra ver o tamanho da lanterna e do luz. Tô entrando no primeiro galpão, hein? Ninguém. Ah, cara, nós não vamos mais achar esse cara aí, acho. Deve ter vazado já. Puta merda, cara. Eu vou morrer de fome. Se desconectou. Que porcaria. Também tô com fome. Achei água. Água tem um monte. Eu tenho uma barrinha dele. Deixa eu ver se não tenho nada no inventário. Não tenho nada. Tá matando zumbi? Uhum. Nossa. Porra, cara. Será que ninguém come nesse aeroporto? Ó, aqui tem coisa, hein? Tem água de volta. Ah, peguei, achei o dinheiro. Água deu um litro. Ó, 50 dólares. 58 dólares. Opa, achei um taco de beisebol. Nossa, velho. Ele morre assim de uma hora pra outra? O quê? Quando ele tá com fome. Não, não sei. Mede o backpack. Porra. Porra, porra. É você isso aqui? Achei água. Ah, é você? Pô, cara. Que gelo. Eu pensei se era você, mano. É só você ver, cara. Eu tenho um bigode, velho. Você não viu que tem um bigode? Não. Porra, cara. Eu precisava muito de comida. Quase que dei uma... Nossa, tá dando eco, hein? Deixa eu diminuir aqui, hein? Segue aí, segue aí. Deixou o dinheiro do zumbi pra trás? Nossa, nem vim. 86 dólares. Que? Matador de zumbi, mano. Que droga, hein? Vamos morrer por fome, hein? É uma coisa, né? São muito probes. Ó, bem que eu podia seguir em Minecraft e comer carne de zumbi. Porra, será que isso vai ser o fim trágico? Vem, zumbi. Vem, vem que eu te dou uma vacina. Isso vai virar bomba. Ai, tá batendo em mim. Sério? Aham. Que coisa, não? Quase que tirou minha vida até, né? Quase que me matou. Tá louco, mano. Bom, de água eu tô bem. Se eu viver uma semana só bebendo água, tá beleza. Aham, deixa eu ver. Eu, que música é essa? Ó, achei o player, cara. Ou é você que tá correndo fora dos galpões? Hã? Acho que achei o player, cara. Então mata. Eu tô fora dos galpões. Me ajuda aqui, tá? Ah, é. O cara me viu. Ou é você? É você? É você? Puta merda. Ah, o cara já foi embora, mano. Ah, cara. Me avise que você tá... Que você saiu do galpão. Que você entrou em tal lugar. Ah, nossa. Meu Deus do céu. Já tentamos se matar mais cinco vezes, já. Mano, só tem água. Ah, pra que comida, né, velho? Que isso aqui? Ó o martelo. Ah, velho. Eu não acredito que você pegou. Ah, não. Eu já tinha martelo, né? Seguro, eu esqueci de usar prazer. Ah, agora eu tô poderoso, velho. Você bota comigo. Tá, é você que tá correndo que nem uma gazela louca por aí? É. Tô indo pro outro lado. Pro outro lado. Ó, achei barra de chocolate. Come. Achei duas. Quer uma pra você? Não, pode comer as duas. É? Você não tá morrendo? Tô, mas come as duas. Peraí, então. Pelo menos um de nós tem que sobreviver. É, daí na próxima vez eu saio do server, você acha comida e me espera aqui. Ah, bem podrezinho esse aeroporto, né? Não chamo quase nada. É que o cara pegou, deve ter pegado tudo. Uma vagabunda, né, cara? Vim nessa torre aqui. Mas achei mais um martelo. Nem vale a pena ter dois martelos, né? Não. Opa, achei uma backpack média. Será que a maior de todas é a large ou será que tem mais alguma ainda? Tem, acho que tem mais um. Não sei. É, eu vi um cara com um monte, assim. Com uma... Tinha um monte de espaço. Um vídeo. Ah, mas... Não sei. Oh! Ah, me matou! Que bosta. O cara tá lá na torre. Tá, você tava na base da torre? Hã? Você tava na base da torre? Onde você tava? Eu tava em cima da torre. Ah, você tava em cima da torre? Sim. Essa torre é da frente aí. O cara tá lá em cima. Tá, então você tava numa torre ou ele tava em outra? Ele tá com uma arma. Tá com uma... Sniper. Doze. Você tava numa torre ou ele tava na outra? Não. Ele tá na mesma torre. Ele me matou. Ah, tá. E agora eu vou saber qual que é a torre que você tava subindo. Essa grande aí na frente. A quadrada ou a redonda? A quadrada. Hum, então deixa eu correr pra lá. Tá lá em cima. Achei dinheiro. Falei que ele tinha a entrada aí. Putz, cara. Mas deve ser o cara que tava por aí ainda. Sim. Olha, ele tá vendo ali o meu corpo. Ele tem uma doze. Eu consigo ver o meu pilar. Eu quero ver. Vai ali. Vai ali e mata ele. Tenta matar, pelo menos. É, o cara com uma arma tá bem fácil. Ele tá na escada. É uma torre quadrada, né? É. Putz, merda. Um zumbi me viu. Ixi, tem dois. Tem dois o quê? Dois zumbis. Ixi, aí eu ferro. Ele tá parado ali esperando. Ele tá esperando parando. Ele tá parado olhando pra baixo da escada? Sim. Olhando pra escada esperando você subir. Porra. Ele vai descer, ó. Não, ele tá esperando a escada subir. Cagão. Um cagão, velho. E ele tá perto da porta, será? Não, não tá perto da porta. Ele tá em cima, lá em cima. Nas últimas escadas. Tá lá parado esperando você. Ó, tá deitado agora. Tá esperando você subir a escada. Mede um backpack. Porra, acha mais mochila que comida nesse jogo. Muito cagão, velho. Nem adianta subir ali. Senão eu te mato. Cara, tô feio de desconectar e nós tentar voltar pra esse aeroporto mais tarde. Desconecta. Deixa eu achar um lugar bom aqui pra conectar. Conectar ou desconectar? Não, pra desconectar, né? Pra depois conectar mais tarde. Não, pra desconectar. Até bem. Até bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL